Oi meus amores, mostrando um pouquinho desse vlogzinho, que é uma festa de casamento na verdade e eu vou mostrar pra vocês com detalhes, olha minha amiga, inseparável, deixa eu mostrar aqui pra vocês minha câmera, a Canon e esse lookzinho básico, muito lindo, vou tirar algumas fotos pra vocês verem e essa casa é maravilhosa ó, uma casa de praia, faz tempo que eu não vejo isso gente na verdade é um casamento, numa casa de praia, beira a Malita Oi meus amores, vou mostrar mais um pouquinho pra vocês de tudo todos os detalhes aqui tem uma banda tocando, vou mostrar pra vocês, a gente tirando fotos aqui minha mãe, minha esposa tirando foto dela ó, aqui estão meus chegados mais próximos filha, sobrinha, irmão e vou mostrar pra vocês um pouco de tudo que tá se passando aqui, tá bom? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.